Música Está entrando no ar a partir de agora Feminíssima, beleza e saúde E bem estar, então não sai daí Porque o programa está super bacana E olhem aqui, por onde é que a gente está começando Por Gilson Colares, Visagis e Beleza Música 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 Lembram da Jéssica Algumas semanas atrás Que resolveu se entregar E cortar os cabelos Fez uma doação Um, dois, três, sabe Jéssica Cadê o meu cabelo? Então, como é que você vai se sentir? Maravilhosa Música 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 E Jéssica, tu sabia que eu me inspirei em ti quando eu cortei o leão? Eu vi ela cortar, fiquei louca de vontade de cortar A gente fez a casa entre a margem Eu cortei E daí, como é que está sendo a experiência com o cabelo? Ai, maravilhosa Estou me sentindo muito bem Muito feliz Estou me sentindo bonita em vários lugares Com várias roupas Com vários modelos Tu achou que começou um ciclo diferente Sim, com certeza Uma nova mudança Não só física Mas pessoal É, que bacana E o que que tu fizesse nela, Gilson? Hoje a gente só complementou a cor A gente não tinha feito a cor ainda Então eu fiz mechas nela Em dois tons Um tom mais dorado Daí agora ela vai gostar mais ainda Um pouco mais mechas concentradas E com a raiz levemente esfumada Pra dar um contraste com o tom do cabelo dela Pra ela não ficar aquele loiro tão... Tão forte na raiz dela Exatamente Então pelo tom de pele dela que é clarinho Pra dar um contraste com a cor do olho dela Então eu fiz uma raiz mais esfumada Sim, ela é branquinha A cor ficou perfeita, não é, Gilson? Que ficou natural Essa raiz esfumada Dá um efeito mais natural também Não fica aquela obrigação de retocar tanto seguido também Me diz uma coisa, Jéssica Vale a pena uma mudança assim radical? Vale, vale muito a pena O que que tu diria pra quem não tem coragem De fazer uma mudança radical E precisa tomar essa coragem? Vale a experiência Faz muito bem com a autoestima E recomendo É, olha gente É uma psicóloga falando É uma psicóloga que vai muito além, não é, Gilson? A transformação do cabelo Ela vai muito além do que só a transformação do cabelo, não é? Eu acho que a gente se liberta De algumas outras amadas que a gente tem, não é? Médica autoestima, não é? É, não, e a gente tem a sensação que o cabelo mais curto assim A pessoa tá com o espírito mais livre Sim, fica mais empoderada É, ela usou a palavra certa agora, não é? Então vamos convidar, hein, Gilson? Eu acho que a gente quer fazer um convite muito especial pra vocês Não é? Pra quem precisa de uma mudança Pra quem não tomou coragem ainda De fazer uma mudança radical no cabelo Gente, a vida passa muito rápida, não é? Eu hoje vi uma coisa no Instagram que eu achei muito legal Que normalmente a gente diz assim quando começa um dia Mais um dia E que a gente deveria pensar menos um dia, não é? Porque daí eu acho que isso dá coragem Da gente tomar algumas atitudes Principalmente com a gente mesmo Pra gente levar uma vida melhor E não ficar esperando, né, fazer hoje E não ficar esperando sentado Exatamente Não é? Achando que as coisas vão vir de bandeja Porque elas não veem É, ir lá e fazer Não é? A gente tem que ir lá e fazer E às vezes uma transformação assim De cabelo que parece tão simples Ela pode ser o pontapé inicial É verdade Não é? E pra isso, gente A gente precisa de um visagista É óbvio Porque o visagista Ele vai muito além Do que apenas um corte de cabelo, não é? Ele faz aquele interior da gente Que anseia por tanta coisa Se encontrar com o exterior E esse que é o diferencial do trabalho Não é, Gilson? O trabalho da personalização, né? É Então é justamente aquilo que vem de dentro Trabalha muito mais com a emoção Do que simplesmente com uma tendência de morte Então faça como eu Faça como a Jéssica Que tome coragem, não é? Eu precisei dela pra tomar coragem E que é muito bacana, não é? É, Jéssica O Gilson Colares Visagista e Beleza É claro que além de um trabalho Magnífico de visagismo Também possui profissionais Extremamente qualificados Em toda a área da beleza Não é, Gilson? Aqui o salão Ele é muito completo E pra quem frequenta o salão Sabe que o pessoal tá sempre se atualizando Sempre fazendo cursos Porque hoje quem não se atualiza Seguidamente fica muito pra trás Acontece muito rápido Então a gente tem que acompanhar isso Com certeza Com o nosso cliente Claro, tem que estar sempre atualizado Pra saber os novos produtos Novas tendências, não é? Novas técnicas E o que eu acho legal É que o Gilson não Não guarda isso só pra ele Ele estende isso A todos os profissionais do salão, não é? Somos uma equipe É um time É um time, exatamente É isso aí O Gilson Colares diz agir Beleza Fica na casa Trai filho Número 565 Com estacionamento Com segurança Com manobrista Abre de segunda a sábado E em horários especiais Tem que agendar Que sempre tem alguém pra atender Não é, Gilson? Hora de falar de Eudora Hora de falar de beleza E claro que eu tô aqui Com a nossa expert em beleza A Ana E que hoje Trouxe novidades Eudora, não é? Trouxe Lançamentos do ciclo 10 Semana passada Na outra A gente mostrou o batom Lembra? O lip tint Sim Eu só queria dar um aviso Gente, foi uma explosão de vendas É, uma explosão E tá em falta Eu tenho Algumas unidades E algumas cores Tá? Porque foi assim Um absurdo Que vende Mas realmente Ele funciona A Julia me disse Eu já me esqueci Mas eu me disse assim Olha, é impressionante É impressionante Ele fica 12 horas 12 horas, gente Sem transferir Sem sair Com a cor Igual Como quando tu colocou É inacreditável Não altera em nada E hoje o que que vem? Vamos ver Veio a linha Eudora tem várias linhas de batom O que que faltava? Um soft matte Na linha Soul Kiss Então a Eudora lançou O Turbo Color Que é um batom de efeito mate Porém com leve Uma leve porção hidratante E que ao mesmo tempo Porque Turbo Color Porque a pigmentação dele É aumentada Ou seja Na primeira passada Já vi diferença na pigmentação Não é aquele batom hidratante Que tu passa daqui a 10, 15, 20 minutos Não tem mais nada Ou a cor quando tu passa Não pigmenta Qual é a base de preço dele, Ana? R$22,00, tá? Gente, os preços da Eudora São incríveis E uma qualidade assim Indiscutível Eudora é do grupo Boticário Que também tem o Quem Disse Berenice É do grupo Boticário Dona da Eudora Quem Disse Berenice Do Boticário Da Beauty Box E fez aquisição há pouquíssimo tempo Da Vult Pois é Gente Mais uma coisinha que eu trouxe pra vocês Que eu acho muito legal Vocês devem lembrar dessa coleção aqui É maravilhosa Eu tenho Que é o hidratante corporal O hidratante de banho Que é um sabonete hidratante E o splash Eudora lançou agora O de baunilha com notas de orquídea Que também obedece ao princípio É o sabonete líquido hidratante O hidratante E o splash corporal Tá? Pra quem não sabe o que é splash É o spray corporal assim É aquele perfuminho assim Tipo uma colônia É Passou o hidratante Saiu do banho Passou o hidratante Ó Faço o spray corporal Claro Passa em cima Eu adoro Antes de dormir uma maravilha É muito bom Porque não fica muito forte Não E ajuda a fixar o hidratante Sabe que eu passo até os cabelos Ai, já não sabia Eu passo Quando eu tô passando Depois do banho Quando eu não lavei o cabelo No banho Eu passo o splash Hum Bom Interessante A gente vai aprendendo E olha que legal Isso é legal Isso que tu falou do splash Uma coisa que as pessoas Às vezes não dão valor Mas um splash Ou spray corporal Ele ajuda muito na fixação Ou na Vamos dizer assim Absorção do hidratante Dessas linhas Próprias Pra isso Fica aquele cheirinho na roupa Fica na roupa Se antes de dormir Quando tu vai dormir Tem coisa melhor Do que tu deitar Com aquele cheirinho Eu adorei esse Baunilha com notas de orquídea Pra quem gosta Deste caminho Eu adoro esse Eu tenho esse aqui Esse é frambuesa Com maracujá Desejo tropical Ele é muito gostoso Quem gosta menos doce Um pouco Eu acho Vai pra aquele lá Vai pra cá É o meu caso Quem gosta mais doce Vem pra cá Uma outra dica Super bacana Que eu tava falando De passar um splash No cabelo Botar ele na escova De cabelo De cabelo Experimenta Essa é uma coisa Vai ver Ela disse que eu sou a mestre Mas quem aprende horrores Não, mas ela ensina Gente, por isso que eu amo Cada vez que a gente faz a matéria com a Ana E até quando a gente chama a Ana em casa Porque ela dá toda essa consultoria Ela ensina a gente a usar o produto Isso não é todo mundo que tem esse conhecimento Não é a Ana A Ana ensina como usar a maquiagem É como é que tu tem que preparar a pele Tudo ela explica Então não é só a compra Tu tem uma consultoria junto E isso faz toda a diferença Faz Faz E as clientes Tem dito assim O pós-feira também Ligar Depois de perguntar Não, ela é impecável Eu pergunto sempre Gostou? Tem alguma coisa e tal? E se tiver Eu troco Se a cliente Ah, eu acho que errou É que o cliente satisfeito Ele é um cliente Fideliza o cliente Exatamente Tem pessoas que esquecem disso E não dão o atendimento adequado Não fazem um pós-venda Como a Ana disse Tem que ter muito cuidado com pós-venda Porque senão o cliente vem uma vez só Não é? Por isso que ela tá cheia de clientes Então assim, gente Como a Ana é nossa consultora de beleza Aqui no programa Minha consultora de beleza também Pessoal Porque eu uso a Eudora Ela pode ser sua Você pode chamar ela na sua casa No seu trabalho Juntar um grupo de amigas E comprar esses produtos maravilhosos A gente não falou do preço Vamos falar ligeirinho do preço Bom Um trio Em torno de 120 Tá Um trio Um excelente presente Um ótimo presente pra dar Mas falando comigo A gente vê quem assistiu Feminíssima Sempre Rola um desculpa Mas a gente quer dar prensa Pelo seguinte Porque o produto da Eudora É tão maravilhoso Que as pessoas Têm uma ideia De que é um produto muito caro E ele não é Ele é muito possível pro bolso E ele tem uma tecnologia Incrível Tecnologia e qualidade Gente, a Eudora prima por isso Tanto é que ela é a menina dos olhos Do boticário Do grupo, né? Uma das marcas Que é a menina dos olhos do grupo É isso aí A Eudora não veio pra brincadeira, gente Não, veio pra ficar Semana que vem Mais Eudora É, irmão Fora dela aqui no programa A melhor Aquela que faz a moldura Do nosso rosto Que é a Joselaine Bruno Que é uma experta em micropigmentação A gente pode dizer que é melhor, né, Jo? Tu que tá dizendo, Carmen Não, mas eu digo Sou eu que tô dizendo E eu tô dizendo Porque eu faço com ela A minha família inteira Eu faço com ela Jo, tem muitas pessoas Que imaginam Que pra fazer uma micropigmentação Ou tu não tem que ter Um contorno de sobrancelha Ou tu não tem que ter pelo E não é bem assim, não é? Porque também tu desenha Um formato bonito A minha filha, por exemplo Que é uma menina nova A pessoa tem pelo Tem uma sobrancelha bonita E ela faz a sobrancelha contigo Não é? É, na micropigmentação Quanto mais pelinhos a pessoa tiver Na sobrancelha Mais natural ela vai ficar Porque aquele pelo Vai complementar o trabalho E a micropigmentação Ela vai fazer aquele fundo Então por isso que a micropigmentação Não é a definitiva Não é a tatuagem Todo mundo me pergunta Ah, mas parece tatuagem Eu digo realmente parece Porque descende, né? É um equipamento Onde vai uma tinta Onde vai uma agulha Onde vai penetrar na pele Mas a diferença é que É na primeira camadinha É uma arranhadinha na superfície Por isso que a durabilidade É de oito meses Um ano dependendo da pele Da cor usada Da técnica usada Isso tudo varia Que na avaliação Eu já consigo Passar pra cliente, né? É, mas isso é o método Joselane e Bruno Que é bem diferente dos outros Não é, João? É bem diferente Eu, por exemplo Eu não tenho quase nada de pelo E tu sabe que isso é uma coisa assim Que me incomoda Sim Mas eu sempre fui assim Desde novinha Não foi nenhuma coisa assim Que aconteceu com a idade Eu sempre tive pouca sobrancelha E é impressionante Depois que a gente faz a sobrancelha O quanto tu te sente assim Com a expressão levantada É como se tu tivesse feito um otax Não é? Não, é O rosto Tu te sente assim Parece mais radiante O rosto fica mais bonito O rosto, sinceramente Ele fica mais bonito Mais jovial Porque tu transmite Tu fala pelo olhar, né? Então tem pessoas que eu desenho a sobrancelha Mostro uma desenhada e a outra não E ela diz assim Joselane, parece que esse lado aqui está lá no hospital Porque a gente fica abatida Abatida E as pessoas não têm noção Antes de fazer uma avaliação Como pode mudar o olhar Não, e mesmo uma sobrancelha com bastante pelos Ela nem sempre tem um formato bonito, não é, Jo? É verdade Por isso que tem toda aquela questão do desenho É um percentual muito pequeno De uma sobrancelha linda Não é bem desenhadinha E eu acho tão engraçado Que tem mulheres que gastam fortunas Em procedimentos estéticos Às vezes até invasivos E às vezes o que está faltando É apenas uma sobrancelha É verdade Não é? Mas não é verdade? É a mesma coisa, gente Que gasta muito dinheiro em plástica E não tem os dentes bonitos Sim, e passa lápis a vida toda na sobrancelha E passa lápis a vida inteira na sobrancelha Entra no mar ou numa piscina Sai completamente insegura Porque foi lápis junto Pega a chuvinha Toma o banho, sai com a cara Dorma de um jeito, acorda do outro Não tem coisa pior, né? Não, com certeza Eu não tenho mais esse problema Nem eu Desde que eu conheci a Jo, gente Não que eu não tivesse feito micropigmentação antes Eu até tentei, mas a minha pele não segurava Caía a casquinha, já ia toda a sobrancelha junto Tem todo um segredinho pra não ficar com toda essa casca E não cair na cor E pra você se animar a fazer a sobrancelha Antes que chegue a época da piscina Que já está chegando, né? Está chegando Está chegando Depois de setembro a gente já começa, não é? Jo, me diz uma coisa Fez tanto sucesso Aquela promoção do laser Que eu acho que vamos continuar essa semana, né? Consegui mais uns vouchers Não vou dizer quantos tem, mas são poucos E todas que fizerem a avaliação E virem lá no espaço Agendarem agora Dentro do que eu ainda tenho de voucher Vai ganhar Vai ganhar Elas foram correndo A semana foi Tá, mas aí tem que fazer a micropigmentação? Tem que fazer a micro Tem que fazer a micro Mas se não fizer a micro Não puder fazer Tem um presentinho surpresa também Ah, viu? Então olha aqui, ó Vamos recapitular tudo Se fizer a micropigmentação Vai ganhar um voucher Pra fazer uma depilação a laser É a sessão A sessão completa Completa Num único local, é claro Não vão querer o corpo inteiro, né? Então, ganhe uma depilação a laser Uma sessão completa E se não fizer a micropigmentação For no espaço Fizer a simulação For fazer um orçamento Vai ganhar um presente bem legal também Vai ganhar um presentinho, né? Porque a joia é demais, gente Sempre A joia é demais Então, não espere Ligue agora Que você vai ser muito mais feliz Depois de uma sobrancelha feita Parece mentira, né, Jo? É verdade Mas a autoestima, ó Vai lá em cima Mentre la notte riaccende Le tante domande Que vivono em me Ritorno ai giorni Passati trai campi Que ormai Protegono questa mia vita Junto com o esporte Com a alimentação A farmácia de manipulação Ela consegue me trazer também Uma performance melhor Dormir melhor E também até Para a parte estética Também é importante O que eu sinto Que me traz de melhor benefício É a questão da minha saúde A escolha da Cienza Foram por alguns fatores Primeiro Credibilidade A primeira vez Que eu visitei a farmácia Eu fui convidado Para conhecer o laboratório Então isso Dá uma confiança No produto Muito grande Um ponto importante É a questão de inovação Sendo uma farmácia De manipulação Mas ela acaba Inovando em alguns processos Na forma de entrega De comunicação com o cliente Então isso Acho que é um ponto importante Quando eu procuro Uma farmácia de manipulação Eu estou buscando Uma melhor qualidade de vida Ciência Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Quem aí tem medo de dentista? Pois é Tinha Porque com o doutor Márcio Wagner Aqui da mesoclínica Não tem essa de medo Não é doutor? Tudo bom Tudo Medo no dentista É algo Praticamente encontrado Em todas as pessoas Ou as pessoas Têm medo do barulho Da broca Ou as pessoas Têm medo Do ambiente Por causa de uma experiência Mas é mais comum Do que se pensa Não é doutor? Muito Muito comum Ou as pessoas Têm medo Da picada Da agulha Então só de pensar Em tomar anestesia As pessoas Já murcham Na mesma hora Então assim ó Sempre em busca De tentar reverter Esses medos Esses pavores A gente está sempre Pesquisando A gente está sempre Procurando E a gente está Sempre inovando Qual é a inovação Que nós temos hoje? Se chama Anestesia sem agulha Gente isso aí É um máximo O Márcio Estava me explicando Eu fiquei assim Encantada com isso aí Então assim ó Esse aparelhinho Aqui Carmen Ele substitui A agulha tradicional Tá E as pessoas Perguntam assim Pra mim tá doutor Qual é a pegadinha Porque o anestésico Precisa Entrar através Da agulha Esse aparelho Aqui Ele é como se fosse Uma pistola de pressão Falando de uma maneira Bem grosseira Bem simples Então o que que acontece O anestésico É transferido pra cá A gente encosta Na mucosa Encosta no dente Só encosta Só encosta Faz uma leve pressão Só pra segurar E dá como se fosse Um tiro Tec O anestésico Sai em altíssima pressão Por um orifício Pequeno E com essa pressão Ele consegue rasgar A gengiva E ele anestesia O dente daí Sem agulha Sem agulha Sem o incômodo Da boca toarta Sem o incômodo Da língua Também Não é? Então assim Qual é o princípio A técnica anestésica É um pouco diferente Quando a gente utiliza agulha Quando a gente utiliza agulha A gente sempre procura Regiões que nós chamamos De fundo de sulco Regiões de nervos principais Pra poder fazer O bloqueio anestésico Quando acontece isso daí Nós sempre anestesiamos Lábio Olho Nariz congestionado Lábio torto Língua Dormente Isso tudo são Efeitos De todas as anestesias Convencionais E que a gente Reabiliza assim O dia da pessoa Não é? Porque Tu vai no dentista Daí tu tem alguma outra atividade Pra fazer Tu não vai toda torta Sim E dependendo do tipo de anestesia Tu fica duas, três horas Anestesiado depois Então assim Esse tipo de anestesia aqui Quando nós estamos Utilizando a técnica Eu miro diretamente A ponta da raiz De cada dente Ou seja Ele vai anestesiar Única e exclusivamente O dente Sensacional Sensacional Já é possível Fazer tratamento de canal Restauração Tratamento de gengiva E inclusive Implantes Apenas com esse aparelho Exatamente 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 Não, isso aqui é o máximo Ele se aplica É importante a gente se exaltar assim Ele se aplica A todas as pessoas Ele tem umas pequenas restrições Porque o que que acontece Eu não tenho agulha Claro Ele entra por pressão Então eu tenho uma força do líquido Que entra ali E ele entra Então ele rasga a gengiva E entra em contato com o tecido ósseo Quanto mais esponjoso Quanto mais poroso O meu tecido ósseo Melhor vai ser a perfusão Mais o anestésico vai difundir Claro Quanto mais compacto Menos o anestésico vai penetrar Então por exemplo Nós sabemos que assim Na parte de baixo Ele não funciona tão bem Na parte de cima Ele funciona em praticamente 100% dos casos Daí assim Na parte de baixo Então eu vou precisar utilizar a agulha Em algumas situações sim Só que qual é a grande vantagem disso daqui A hora que eu vou fazer o bloqueio anestésico Então assim Eu vou primeiro começar com o confortinho Ok Fiz o bloqueio Com esse daqui Que é a anestesia sem agulha Anestesiei Fui trabalhar O paciente está sentindo alguma dor Ou seja Eu sei que ele não conseguiu penetrar o tecido De forma suficiente Sim Então o que a gente faz Nós partimos para a agulha convencional Só que qual é o grande detalhe Carme Quando eu fiz essa Pré-anestesia com ele aqui Todo aquele tecido mole Ficou anestesiado Ou seja Ou seja A pessoa não sentir a picada Ela nem vai sentir a picada Exatamente Então a gente já está assim A caminho De uma Essa próxima geração Não vai nem saber O que é medo de dentista Mais um pouco Não vai nem saber Não é Porque a gente traz traumas Assim Horríveis Não, não Tem muita gente que Só de saber Que tem que ser anestesiado Não faz o tratamento Porque tem medo da anestesia Então Com a evolução Da técnica anestésica Com o uso do confortinho Nós temos duas opções Claro A primeira opção Ele vai anestesiar totalmente Certo Na segunda opção Ele não anestesia totalmente Porém Mas a pessoa não sente dor O tecido mole Está anestesiado E a pessoa não sente mais O incômodo da agulha Eu já era fã Eu fiquei mais fã E não porque Eu achei isso aqui o máximo Eu nunca tinha ouvido falar Acho que não são todos os cirurgiões Que já trabalham Essa é uma técnica nova Então são poucos Que possuem esse conhecimento É, tem que estar sempre Sempre inovando Sempre correndo atrás Para quê? Para que a odontologia Seja cada vez mais Simplificada Claro Com resultados máximos Para o nosso paciente Não, o máximo Eu adorei Então, ó Sem medo de dentista A partir de hoje Não é? Porque é possível A gente vir no dentista Não sair toda anestesiada E poder resolver o problema Com tanta tranquilidade E segurança Obrigada por hoje Falei aqui com o Dr. Márcio Wagner Ciro de João Dentista Aqui da Mesoclínica Que fica na Américo Vespúcio Número 27 Hoje nós aqui do Feminíssima Estamos muito felizes Porque nós queremos dar as boas-vindas A uma nova parceira Aqui no programa Que é a nutricionista Elisa Pinheiro Vai começar hoje aqui conosco Não é, Elisa? Muito obrigada Super bem-vinda Quem nos acompanha Aqui no programa Sabe o quanto nós somos rigorosos Na hora de escolher Os nossos parceiros Principalmente Quando se trata de saúde E a Elisa foi muito bem indicada Ela veio com uma indicação maravilhosa Então, a partir de hoje A Elisa vai estar aqui conosco Para dar dicas Muito legais para vocês Não é, Elisa? Claro Vamos falar de saúde, não é? Certamente As pessoas, quando a gente fala em nutricionista As pessoas já imaginam Que vão fazer aquele regime Ficar com o corpo perfeito E não é muito por aí, não é, Elisa? Não, não necessariamente isso O que a gente preza realmente é a saúde A estética Também nós ajudamos Porém O meu foco principal é a saúde A estética acaba sendo uma consequência, não é? Certamente Quando tu tem uma boa alimentação A consequência é tu ter um corpo bonito Com certeza, não E a gente vai aprender a se alimentar Com ela Gente, vocês não sabem As receitinhas que ela tem As dicas que a Elisa tem Elas são maravilhosas E também tu vai nos dar indicações De lugares da tua confiança Que isso é importante, não é, Elisa? Certamente Elisa, eu queria fazer o primeiro programa A gente falando de um assunto muito importante Que é a vitamina D Certamente Carmen Nós estamos aqui No Brasil Está tendo um déficit Isso já foi feito Uma pesquisa Segundo o IBGE Que 90% da população Está com déficit de vitamina D E isso por quê? A população brasileira Está tendo uma alimentação Alta Um alto consumo Exagerado consumo De açúcar De sal E de comidas gordurosas Não, e a gente come muito fora Exatamente Não é? E principalmente os fast foods Claro Os alimentos ultraprocessados A gente sabe que tem toda essa correria Do dia a dia Porém, como que a gente pode Melhorar toda esta parte? E o que que influencia? Claro Por que que é tão importante Nessa parte? É necessário, então Nós termos uma alimentação adequada O brasileiro está comendo pouca fruta Pouco legume Pouca verdura E isso é fundamental Para a nossa saúde Me diz uma coisa, Elisa Como é que a gente pode Absorver essa vitamina D? Sim Através do alimento De suplementos A vitamina D Ela, de 10 a 20% É através do alimento Nós temos alimentos fontes Como os peixes O atum O salmão Porém 80 a 90% É através do sol E isso Como que a gente pode fazer? Deveríamos ficar No mínimo 20 minutos Expostos ao sol Diariamente Tem pesquisas feitas Inclusive Aqui em Farropilha Como no Rio Grande do Sul Nós temos Um inverno Muito rigoroso E a gente não consegue Ter essa exposição Correta ao sol Nós temos uma pesquisa Que deu Mais ou menos Uns 300 indivíduos E que deu um baixo índice De vitamina D Muito bem Então foi necessário Entrar com suplementação Claro E como que a gente faz Essa suplementação? Né? Se o sol é tão importante E o que que acontece Por que que ela é tão importante Essa vitamina D Porque ela atua também Na imunidade Claro E é por isso Que nós temos No Rio Grande do Sul Nessa época Resfriados Gripes E isso influencia Demais Quando tu tá Com uma baixa imunidade E uma alimentação Que não está adequada Conforme fonte do IBGE Isso daí Só vai agregando Claro E coloca junto O estresse do dia a dia Formou O que a gente Precisava Uma bola de neve Não é? Exatamente Tá ali prontinho Pra estourar alguma doença E me diz uma coisa Elisa Na hora que a gente For tomar Algum suplemento Ou uma vitamina Não é? Pra suprir Essa falta É importante A gente Manipular em lugares De confiança Não é? Eu acho que isso é fundamental É sempre bom A gente ter essa indicação Não é? Sim, certamente Primeiro A gente sempre solicita Um auxílio De um médico De um profissional Ou principalmente Nutricionista Porque a gente vai fazer O inquérito alimentar Ver qual é a rotina O que de fato Tá ingerindo Na alimentação A gente vai solicitar Exame de sangue Que somente o exame de sangue É que vai dizer se O nível da vitamina D Por exemplo Está num nível correto No nível ideal Após esse exame de sangue Aí sim O que que eu faço? A vitamina D É uma vitamina lipossolúvel Então ela precisa De uma base Oleosa Certo? E com isso Deveria ser indicado Nas principais refeições No almoço No jantar A gente tem mais gordura Porém O que que eu faço? Como eu tenho A minha farmácia De confiança Que é o Ricardo Da fórmula ideal Que fica na Félix A gente bolou Então fazer Gotinhas De óleo Pode ser com óleo De coco Que bacana Que fica super saboroso E além de Poder agregar Mais coisas Ou pode ser Com a base De óleo de oliva Ou de girassol E a gente pode Escolher o que que Fica melhor Claro E o Ricardo Também lá na Fórmula ideal Ele tem um atendimento Que a gente se sente Em casa Isso é importante Porque isso aproxima E dá segurança Para a pessoa Que está comprando Na minha concepção Eu acho que a nutricionista Ela deveria fazer parte Da rotina da gente Como uma academia Certamente Porque é uma maneira De tu te alimentar melhor De tu comer Uma comida balanceada Não é? Com tudo que tu precisa E de tu ter essa orientação Porque por isso Que a gente acaba Fazendo muita bobagem Acaba atraindo doenças Que às vezes Tu poderia ter evitado Não é? Então não só Pela questão do peso Mas também Pela questão de saúde Principalmente E é por isso Que ela está aqui conosco A partir de hoje Para dar dicas maravilhosas Não é, Elisa? Para indicar lugares Que são da confiança dela Que eu acho Que isso é muito importante E isso a gente lida Com muita responsabilidade Aqui no programa E eu vou querer Uma coisa, Elisa Conta, cara Que a gente vai marcar Em alguma gravação Porque eu almoço fora Todos os dias Um dia tu vai comigo No meu restaurante Combinado E daí a gente vai fazer Uma gravação lá Para falar dos alimentos O que é bacana Como é que a gente Deve servir Porque a gente entra Nos restaurantes Restaurantes bons Não é? E tu vê coisas maravilhosas E a gente fica seduzida A comer muita coisa E a gente come Principalmente pelos olhos E a culpa não é Porque a gente come fora É porque a gente Não sabe se alimentar Sim Tu vai comigo um dia Vamos combinar Combinado Fechado Conto contigo Semana que vem Certamente Então ó Está apresentada A nutricionista Elisa Pinheiro Que a partir de hoje Faz parte aqui Do Feminíssima E que toda semana Vai dar dicas super bacanas Para você E você que está procurando Mais saúde Uma qualidade de vida Muito melhor Telefona para Elisa Para ter todas as dicas Para levar uma vida Muito mais saudável E para evitar muitas doenças E para a gente envelhecer Com muita saúde Não é? Porque o importante É ter saúde A saúde é a coisa Mais importante Nessa vida E Elisa está aqui Para isso E não é melhor A gente envelhecer Com saúde Uma longevidade Toda vida Porque vem vindo Evitar muitas doenças Até degenerativas A gente é o que a gente come É bem isso E tudo isso reflete É na estética É na pele É na tua saúde Na tua disposição Tudo E a gente vai aprender Tudo com ela aqui Não, ao máximo Elisa Super bem-vinda Obrigada Adorei te ter aqui É de coração mesmo Porque ela é um amor de pessoa Ela passa muita confiança Muita segurança E semana que vem Ela está de volta aqui conosco Direto da clínica Do Dr. Carlos Criven Hoje nós vamos falar Da região do pescoço E do colo Pois é É uma região complicada Não é, doutor? Complicada Mas assim É muito comum também As pessoas se queixarem Às vezes cuidaram do rosto A vida inteira Tiveram momentos onde Engordaram Momentos onde emagreceu E às vezes a pessoa está Num processo de Se cuidar Emagrecer Malha Está com a pele bonita Já fez algum procedimento No rosto Mas elas se questionam Eu estou me sentindo bem Mas chegar aqui Daqui para baixo Eu estou achando Que a pele do pescoço Está plástica Sim, porque não tem exercício Não tem Ali é uma região difícil É uma região que Pequenos tratamentos estéticos São menos comuns Então assim É uma situação muito comum A pessoa está com o rosto Ela está achando que está Adequado Às vezes já fez um botox Já fez um pranjimento Já fez uma mini plástica Já fez alguma coisa E o pescoço É a parte que ela não está Conseguindo Gostar Então é muito comum Às vezes a pessoa emagreceu E tinha muita papada A pele caiu Ou às vezes o processo natural De envelhecimento Vai provocando Uma queda Uma flacidez Da região do pescoço E às vezes se combina Com o colo envelhecido Muito só Então toda aquela região Fica chamada a atenção Se a pessoa está bem Vai para uma festa Está com um vestido de festa Aparece o colo envelhecido E o pescoço também Essa região Ela pode ser tratada De uma maneira isolada A gente pode tratar Não tratar Ou tratar só o pescoço É comum também A pessoa diz Eu quero mexer só No pescoço O resto eu estou achando Que está legal Então tem vários procedimentos Os mais Comumos é Se o problema é mais pele Se o problema é mais pele Se faz tratamento de pele Parecido com os tratamentos De pele de rosto Laser Radiofrequência Laser de CO2 Tem uma série de procedimentos Que vão melhorar A textura da pele E daí a pele fica mais Pode ser tratada no pescoço A pele fica mais tonificada E se pode tratar também A região do colo Onde é comum aparecer manchas E também se faz tratamento Da pele Na região do colo Quando a flacidez Não responde A esse tipo de tratamento Ou quando ela é um pouquinho Mais Olha a gente já Antes de tentar qualquer coisa Simplesmente para tratar a pele A gente vê que a flacidez Ultrapassou esse limite A gente vai ter que De alguma forma Tracionar um pouco A pele do pescoço Tá A gente pode fazer Através De fios de tração Tá Que faz bastante Você passa Dois fios de cada lado Normalmente É um fiozinho Que corre por baixo da pele E vem aqui Para trás dele Tá Procedimento feito Com consultório Bem tranquilo E já na hora A pessoa já percebe Não fica inchado Nada Incha muito pouco Tá Ela anota A tração no começo Ela fica Fica com o pescoço Bem tracionado Fica com aquela sensação De que está Enforcada Enforcada Não O fio é bem suave Ela vai notar Que a pele está um pouquinho Repuxada por uns Dois, três dias É rapidinho E depois ela já vai ficar Com o resultado Que dura em torno De dois, três anos Funciona bem Para o pescoço Que está levemente Flácido Ou uma flacidez Uma hora A pessoa não quer Se meter a uma cirurgia Nessas situações Onde mais se faz Quando a gente parte Para tirar um pouco De pele Existem duas plásticas De pescoço Uma mini plástica Que está bem embaixo Do queixo Onde a gente pode Tratar aquelas duas pregas Que existem aqui E um pouquinho de pele Quando a pele é muito Concentrada na região Embaixo do queixo A gente pode fazer Um procedimento Bem pequeno É uma cicatriz Pequenininha Atrás do queixo Onde isso não se vê Essa é uma mini plástica De pescoço Sim E essa é feita também Essa pode ser feita Com anestesia local também Em alguns tipos De situações Pode ser feita É muito comum Para complementar A plástica Que já foram feita E uma situação Que a gente pode fazer Também é Em vez de fazer A plástica Do rosto inteiro Fazer um lifting De pescoço Onde a gente Só trata o pescoço A cicatriz É atrás da orelha Fica muito bem Escondidinha Às vezes a gente Precisa entrar um pouquinho Dentro do cabelo Porque a cicatriz É dentro do cabelo É um procedimento Que praticamente Fica assim E a gente vai melhorar Simplesmente o pescoço A melhora chega até A mandíbula E para aí É muito comum A gente normalmente Aspira Se a pessoa tiver Um pouquinho de gordura Associada A pele fica fininha Ela vai se moldar Ao contorno No próprio pescoço Da paciente E ela vai ganhar de novo Um ângulo novo Para o pescoço A pele mais esticadinha As rugas melhoram E a gente pode Depois complementar Com o tratamento de pele Também É um procedimento Que está se fazendo Cada vez mais Algumas pessoas Que querem tratar Especificamente Só o pescoço E não querem mexer No resto do bosta Então é uma coisa comum Bem natural E que pode ser feita De maneira independente Perfeito Então a solução A gente tem Para tudo Semana que vem Nós voltamos Com o Dr. Carlos Cuíbe Para vocês Você já ouviu Falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia É um banho de imersão Com água ozonizada A estética mesoclínica Nos trouxe em primeira mão A hidrosonioterapia E pensando no bem-estar De todos os seus pacientes A estética mesoclínica Tem água ozonizada Em todas as torneiras Aqui no espaço A hidrosonioterapia Tem muitos benefícios Promove relaxamento Reduz a ansiedade Estresse Aumenta a circulação Periférica Promove o fortalecimento Muscular Melhora o distúrbio Do sono Auxilia na recuperação De contraturas Distensões E confusões Eu já marquei Os meus horários De hidrosonioterapia E você não vai marcar? Nós estamos esperando A sua visita Aqui na mesoclínica Auxilia na recuperação E você não vai marcar? Auxilia na reivindicace Ou seja, Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pagamento. E eu vou apresentar pra vocês uma marca masculina, bárbara, chamada Kitchard. Que é uma marca que traz óculos super estilosos para homens, assim, que são fashionistas, que gostam de um óculos bacana. Então, ó, gente, essa marca tem armações maravilhosas para os homens. Chegou aqui em primeiríssima mão na fábrica dos óculos. A um custo muito bacana e que deixa qualquer homem, ó, super moderno. E a segunda dica são as lentes mais transparentes. Olhem aqui, gente, isso aqui está super em alta na Europa, nos Estados Unidos. E o Brasil já está assimilando, já está usando também, que são essas lentes mais clarinhas, ó, com o olho aparecendo. E eu tenho esses óculos aqui da Carmin, que tem uma lente já mais clara, tá? Que são super bacanas. Tem também com a lente rosa, ó. Senão é bárbaro. E eu separei esse outro modelinho também, que eu gostei muito, que é uma lente rosa mais clarinha. Não são lindos? Pois é, essas e outras opções você encontra aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos, que possui laboratório próprio, que conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E que tem as melhores marcas, com os melhores preços. Não conhecem ainda a fábrica dos óculos? Vem aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Você vai encontrar isso aqui e muito mais. Oi! 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 Oi, gente! Tudo bem? Saudades! Eu ando meio sumidinha, mas é pra trazer novidade pra vocês. Sejam bem-vindos! Hoje a gente tá gravando dentro do Centro de Capacitação de Porto Alegre, tá? É um lugar onde eu faço o atendimento direto pra minhas clientinhas que ficam assistindo e na hora que eu tô no ar dizem, estou te assistindo, adoro esse tipo de retorno. E eu tô trazendo novidade pra vocês, tá? A Hagihara, a Hagihara, ela tá se aprofundando muito e nesse segundo semestre vai ter grandes lançamentos, inclusive do método pra linha PET, que vai trabalhar com animais de pequena e grande porte. Dentro do método Hagihara, hoje eu tô trazendo pra vocês pra gente desmistificar um pouquinho o detox, porque existe um detox iônico circulando no mercado, que retira metais pesados do organismo, que faz a troca da cor da água, que a gente não tem muito conhecimento ainda em cima disso. Eu tô trazendo o nosso detox. Ele foi criado exclusivamente agora pra poder potencializar o que já tem sido feito. A gente desmistifica então o detox. Hoje a gente faz uma reorganização a nível atômico, molecular, celular, mitocondrial, potencializando o que a gente já faz com o toque bioeletroquântico. E vocês já me viram fazer no ar. Então, eu sempre falo pra minhas clientes que é o momento que a gente brinca de avatar, em que a energia vai passar pela ponta dos meus dedos e essa energia que eu vou fazer o estímulo daquela musculatura que tá ficando com flacidez, aquela bochechinha que cai, né? Então, onde tem pitose, onde... A gente vai trabalhar diretamente nela fazendo aquele up, aquele lifting facial. Então, nós estamos lançando, além da linha que vai ser mostrada no ar, a linha ouro pra rejuvenescimento. Ela é feita com ouro 24 quenax. É uma linha própria pro toque bioeletroquântico, que é aquele que os que já passaram pelas minhas mãos sabem que é muito gostoso de sentir. geralmente relaxam, acabam dormindo e junto nós potencializamos através dos pés. Então, vamos tirar aquela ideia do detox único. Vamos pensar numa reorganização que vá fazer síntese de ATP, que vai recrutar todos aqueles neurotransmissores positivos, desde a melatonina, a citocina, a serotonina. Então, vai gerar uma consequência de uma melhora, tanto mental quanto corporal. Então, é algo muito prazeroso de sentir, porque é um pouquinho independente daquele detox que a gente faz com argiloterapia. Eu vou continuar fazendo o normal em vocês. remineralizando todo o corpo, fazendo aquela biocompatibilidade que a gente é necessário pra trabalhar com a orto molecular. Então, eu quero que vocês observem, utilizando o método Hagihara pra parte terapêutica, nós vamos utilizar até numa intensidade 6, porque mais que isso, nós vamos gerar um outro tipo de atividade corporal. Nós trabalhamos junto com a fototerapia e nisso nós podemos ir alterando as cores conforme o necessário que a nossa cliente está exigindo, ou ela tem que acalmar, ou ela tem que se energizar, ou qualquer tipo de necessidade realmente que tenha dentro da fototerapia, que a gente sabe as cores. Aí, nisso tudo, a gente ensina no centro de capacitação. E a gente provoca uma sensação prazerosa, porque a condutividade da água, junto com sais minerais, com oligominerais, junto com argila conforme o necessário que o nosso cliente esteja exigindo naquele momento. E na água, ao invés de tu sentir de uma forma muito concentrada no pé, tu vai sentir de uma forma muito prazerosa, que vai subindo pela panturrilha em direção ao joelho, conforme a intensidade que a gente coloca. Então, assim, enquanto o nosso cliente está fazendo um tratamento facial, digamos que com o toque bioeletroquântico, deitadinha na maca, a gente pode fazer a colocação da bacia fittherapy. E nós vamos potencializar aquele resultado final. Então, o medo de todo mundo, nossa, é a eletricidade dentro da água, né? Vou morrer eletricotada, jamais. A sensação prazerosa, a desmistificação da sensibilidade, de tu sentir as correntes através da água, gente, é muito gostoso. Depois que tu faz, tu não quer parar. O Vitor tá aqui como exemplo, né? Com os pezinhos dentro da água, preocupado, porque eu tenho o dedinho nervoso. Quem me conhece sabe que eu vou subindo o potenciômetro aqui. Mas como a gente quer algo terapêutico, algo relaxante, algo prazeroso, pra centralizar toda essa parte a nível de mitocôndrias, é até a intensidade 6. Exato. Senão nós vamos gerar algum outro tipo. Nós podemos usar, inclusive, pra fortalecimento muscular, se eu fizer uso dele com o RGB, que é a nossa corrente diferenciada. O que eu peço, assim, é que vocês não percam a oportunidade realmente de sentir. E esse mês de agosto, eu quero fazer uma promoção com vocês. Eu fiz aniversário em julho, né? Tô mais velha, mais crocante. Mas o que eu quero é, pra cada pacote fechado, vocês vão receber um detox com o Fit Therapy. Fit Therapy, de cortesia, o aniversário é meu, mas quem ganha é vocês. Então é só ligar e fazer o imaginamento, que eu vou mostrar pra vocês o que é realmente trabalhar mente e corpo. É muito gostoso. Então, assim, a nível do Fit Therapy, só estou pela ligação de vocês. A nível de lançamentos, Vitor, segura pra mim, por favor. Pode mudar pra tua analgesia. Nós temos linhas que estão sendo lançadas pela Raghara. Este, por exemplo, é um boster. É uma linha corporal. Ele derrete gordurinha. Eu vou enviar umas fotos novas. A Carmen vai mostrar no programa pra vocês. De antes e depois dos minhas clientes. Gente, é linha ouro, é linha prata, é linha cobre. Todo com metais mesmo, com minerais. E principalmente com ouro 24. Mas a linha corporal que está sendo lançada junto com toda uma linha complementar de colágeno e nutracêuticos. Tá? É fenomenal. Vocês vão amar. Vocês vão estar potencializando o Home Care aquilo que eu faço aqui na maca. Com vocês. Com a manta térmica, com os produtos da Raghara e principalmente com o novo lançamento. Este boster. Então, ele vai... Tanto que ele é tão concentrado que a gente pode diluir em até três vezes. E esse produto vai gerar resultados incríveis em questão de tônus muscular e redução de medidas. Eu vou mostrar, depois que o Leonel vai filmar, a linha ouro, que é uma linha toda complementar. Com um ser de limpeza, com esfoliante. Ele tem uma água termal completamente diferenciada. É um soro com ouro, 24 quilates. Vitamina C concentrada, sérum concentrado e a máscara de ouro, que realmente não tem igual. Então, eu quero gravar este antes e depois ao vivo, para que vocês vejam a técnica, assistam o procedimento e vejam o resultado imediato, que vai potencializar em 48 horas. Assim como os produtos corporais. Toda linha orto-molecular, ela vai potencializando e ela chega no lápis dela em 48 horas. Principalmente a corporal. Por quê? Porque a gente gera microlesões. A gente faz com que haja um novo recrutamento de fibras brancas, fibras vermelhas, para aquela região. Então, forme-se novamente colágeno e elastina. Vocês não vão se arrepender. Então, meninas e meninos. Por que estão vindo meninos? Aqui no meu espaço, adorando os resultados. Semana que vem eu vou mostrar novidades, tá? Novamente eu vou gravar aqui no centro técnico. E eu vou mostrar, então, como funciona a linha ouro da Hague Hara, com toque bioeletroquântico. E vou mostrar também um corporal para vocês. Eu aguardo vocês, aguardo a ligação e agradeço todo o carinho. Obrigada. O programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus apoiadores, Gilson Colares, Visagis e Beleza. Aqui eu faço também meu Medic Tampo, que fica bronzeada o ano inteiro. Também ao Dr. Carlos Filho, onde eu faço meu Botox. Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica. E Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. E Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. 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 E Joselaine Bruno, minha micropigmentadora.